Não é hora de sentar não, não é hora de sentar não, você ainda tá no avião, só quer tá sentado, só quer fazer força pra sentar, não vem pra frente não, volta pra trás, você tem que voltar pra trás, e mãe, vai cair, vai cair. Volta pra trás, velho, volta pra trás, velho, volta pra trás, velho, vem de mãe, você vai cair, você vai cair, e mãe, e mochinho, e mamãe, e mamãe, e mamãe, eita mãe, caiu, caiu, e sim, nego babão de mãe, e o nego babão de mamãe, e o nego babão de mamãe, e mamãe, e o nego babão de mamãe, e você vai cair, Digo, eu já quero sentar já, eu não quero ficar deitado não, eu já quero deitar, hum, você já quer sentar, falei, você quer sentar, você quer sentar, você não tem idade de sentar ainda não, Zóvi, hum, A mãe deita, ó, faz força pra levantar, é, não pode não, você ainda é um neném, você ainda é um nenenzinho, e você ainda é um nenenzinho, E de babão, 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 e Tchau, tchau.